Quando artistas talentosos se juntam, unindo a musicalidade de instrumentos orientais e uma voz feminina sem igual, o resultado é uma produção musical de altíssima qualidade, com letras poéticas e a beleza da música tradicional japonesa. O vídeo de hoje, na série Celebridades do Japão, é sobre a banda Hanafugetsu. A banda Hanafugetsu é uma banda de música tradicional japonesa fundada em 2012 e composta por três integrantes, Yuko Suzuhana, vocalista e pianista, Daisuke Kaminaga, que toca o shakuhachi, uma flauta de bambu oriental, e Kiyoshi Ibukuro, no koto, um instrumento de cordas tradicional do Japão, semelhante a uma harpa. Yuko Suzuhana nasceu em 7 de junho de 1983, na cidade de Mito, na província de Ibaraki, na região de Kanto, no Japão. Desde os três anos de idade, Suzuhana tocava piano e estudava sobre o instrumento. Aos cinco anos, já começou a estudar Shigin, uma técnica de recitação de poemas tradicional do Japão e da China antiga, e também o Kenshibu, um tipo de dança interpretativa, com vários gestos e movimentos, performada ao som de músicas tradicionais japonesas, yushigin. Yuko Suzuhana cursou o ensino médio na escola provincial de Ibaraki Mitodaini. Em seguida, ingressou na faculdade de música de Tóquio, Tokyo College of Music. Ela trabalhou como pianista e lecionando aulas de piano em um curso nessa época, e formou uma banda com seus colegas de faculdade, chamada Asti, na qual era vocalista. Daisuke Kaminaga nasceu em 17 de agosto de 1985, na cidade de Iwaki, província de Fukushima, no Japão. Ele começou a tocar piano aos cinco anos de idade, e mais tarde, quando estava no ensino médio, fundou o Light Club Music, na escola onde estudava, a escola provincial de Fukushima em Iwaki. Após o ensino médio, Daisuke ingressou no curso de cultura japonesa e eurasiática da Universidade de Chiba, quando começou a tocar shakuhachi em um clube de música tradicional japonesa, e fazendo apresentações de música ao vivo nas ruas da Grande Tóquio. Quando terminou a faculdade, ele passou no teste para ser membro técnico no grupo NHK, mas acabou deixando a instituição pouco tempo depois, quando assinou um contrato com uma produtora americana e se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. Após alguns meses morando nos Estados Unidos, Daisuke retornou ao Japão e se dedicou exclusivamente à música em bandas e apresentações tradicionais japonesas. Ele ganhou vários prêmios musicais, viajou a dez países diferentes, e participou de grandes eventos musicais, como o Japan Expo, em Paris, e o SXSW, no Texas, a maior convenção de música do mundo. Daisuke também fundou sua própria escola de música e passou a dar aulas e palestras em várias faculdades e universidades espalhadas pelo Japão. Kyoshi Ibukuro nasceu em 1º de dezembro de 1983, na cidade de Tóquio, no Japão. Durante sua adolescência, Kyoshi se tornou um grande tocador de cotô e começou a fazer apresentações na China com o apoio da Agência de Assuntos Culturais do Japão. Além disso, Kyoshi também fez diversas apresentações musicais em vários países do mundo, como no Vietnã, Irã, Catar, Kuwait e Coreia do Sul. No ano de 2011, Yuko Suzuhana ganhou o prêmio do Torneio Nacional de Jovens Talentos da Nippon Colômbia e foi eleita a Miss Nikonama 2011. Ainda nessa época, ela recrutou Daisuke Kaminaga e Kyoshi Ibukuro através do Twitter para uma apresentação ao vivo no Nikoniko Chokaigi, no ano seguinte. Assim, em fevereiro de 2012, o trio fez sua primeira apresentação e estreou com a banda Hanafugetsu, cujo nome é a união de três kanjis, ideogramas da língua japonesa, dos nomes dos três membros, o kanji de Hana, Flor, da vocalista Yuko Suzuhana, o kanji de Fu, Vento, do flautista Daisuke Kaminaga e o kanji de Getsu, Lua, do tocador de Koto, Kyoshi Ibukuro. A primeira apresentação da banda Hanafugetsu no Nikoniko Chokaigi, em fevereiro de 2012, foi um sucesso e repercutiu em grandes mídias, como na rádio NHK e no jornal provincial de Ibaraki, o Ibaraki Shunbun. A partir de setembro daquele ano, a banda Hanafugetsu lançou dois mini-álbuns, o Hanafugetsu no Shigin, o Nikoniko Chokaigi 2, o álbum Kojo no Tsuki, Ruten no Hana, o álbum Theme of Hanafugetsu, tema de Hanafugetsu, e um DVD de sua turnê pelas províncias de Fukushima e Ibaraki. Em meados de 2014, a banda Hanafugetsu fechou uma parceria com uma fabricante japonesa de acessórios e lançou seu terceiro grande álbum de repercussão nacional, o álbum Amega Aketara, Quando a Chuva Cair. Ao final de 2014, a banda Hanafugetsu fez diversas turnês pelo Japão e fechou uma parceria com uma fabricante de sake, bebida alcoólica japonesa feita de arroz, e lançou uma linha de produtos novos. Algumas das músicas mais famosas da banda Hanafugetsu são a música Shinku, Kamezin, que é uma poesia sobre as emoções humanas e descrições da natureza. A música Tsuki-ni Terasare, Kaze-ni Yure-ru Hana, a flor agitada pelo vento sob o brilho do luar, que descreve uma flor resistindo aos ventos em uma noite de luar e a melancolia das emoções humanas. Outras músicas de destaque da banda são a música Arigato Sayonara, Obrigado e Adeus, Chihisana Annainin, O Pequeno Guia, Geshoku, Eclipse Lunar, Yuki no Hana, Flor de Neve, entre outras. Desde meados de 2013, a banda Hanafugetsu já havia participado de programas da televisão provincial de Ibaraki que havia sido fundada naquele ano, a TV Ibaraki. Entretanto, foi a partir de 2014 que a banda passou a ter participações fixas e frequentes com espaço e tempo exclusivos no canal da TV Ibaraki. Em fevereiro de 2015, a TV Ibaraki lançou um vídeo comemorando o aniversário de dois anos da emissora. No vídeo, pessoas de todas as idades, em cada um dos 44 municípios da província de Ibaraki, participam de uma linda coreografia especial ao som da música Hadimari no Hikari, Luz da Iniciação, da banda Hanafugetsu, composta por Yuko Suzuhana. A banda Hanafugetsu ainda existe e funciona normalmente. Entretanto, o foco principal de seus membros nos últimos anos parece estar nas atividades da banda Ibaraki, fundada em 2013 e composta pelos mesmos membros da banda Hanafugetsu. Você pode ouvir as músicas da banda Hanafugetsu e se maravilhar com a música tradicional japonesa pelas plataformas Spotify, Apple Music ou pelo YouTube Music. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho